Pessoal, esse aqui é Curitiba, tô filmando aqui, tô junto com a Vera. Aqui é o encontro da rua Marechal Floriano com a Marechal Deodoro. Quase chegando na Rua das Flores. Aqui é o marco zero de Curitiba, onde Curitiba começou dia 29 de março de 1693. 333, não, é 333 anos, é isso? 333 anos. Virando aqui, ó, essa aqui é a Rua das Flores, lindíssima. É a rua principal e não tem carro, é só calçado. Aqui a gente tá chegando na praça principal, que chama-se Praça Tiradentes. E tem a catedral, né? Aqui é muito bonito, agora acho que a Vera vai descer ou vai subir. A Vera vai virar. Aqui, ó, a Praça Tiradentes. Ao fundo ali a igreja... Eles fizeram uma igreja copiando mais ou menos aquelas catedrais que tem na Europa lá. Fizeram uma catedral aqui, esse bem bonito também. Ali esses carros, que estão vendo esses carros laranjas com riscar do lado? É que o táxi aqui é padronizado, a cor dele é laranja, né? De Curitiba, ele tem esse símbolo ali. E aqui também, muito bonito ali na frente, fica uma praça principal de governo. E estamos vivendo daqui, ó, passando pela catedral. Tá vendo, pessoal? E indo em direção ao Largo da Ordem, que é muito conhecido, muito lindo pra ser público. Depois, digam no comentário o que vocês acharam deste lugar. Talvez vocês que nunca vieram pra Curitiba não conhecem, né? É... Ela vai descer, acho que agora a Gostas, talvez, Vera. Aqui, pessoal, é o Largo da Ordem, muito conhecido. É um lugar, assim, histórico, né? Com casas antigas. E fica bem no centro mesmo. Tem ali uma cinemateca, tem... Pra cá, você entra em frente e vai pro centro cívico, que fica o Palácio do Governo, prefeitura, tudo, né? Fica tudo reunido ali. Já virando pra cá, o Largo da Ordem, muito bonito também. Quando vocês vierem conhecer, vocês vão amar. É uma cidade que vocês estão vendo que é bem limpinha. O povo não te cumprimenta. Se você disser bom dia, eles olham pra você dizendo você se atreve a me dar bom dia. Eles não dão bom dia. Mas é um povo educado. Tem a primeira faculdade do Brasil aqui em Curitiba. Povo educado, culto. Quando faz amizade, faz também, sabe, pessoal? Mas eles são mais quietos, né? Por causa do clima frio aqui. Porque aqui faz frio e chuva quase que todo dia, né? Hoje tá um sol bonito. Tá um sol lindo em Curitiba. A Vera tá indo pra Brasília. Ela vai sentir saudade dessa cidade. Mas ela vem de vez em quando aqui pra cá, né? Olha o pessoal atrás da catedral aqui. Muito bonito também, né? Tem prédios altos e prédios antigos tudo junto. Depois falem no comentário o que foi que vocês acharam. Tá bom? Depois vocês falam. O que foi que vocês acharam aqui, ó? Aqui no Largo da Ordem, a igreja presteriana, essa redonda e aquela igreja do Rosário. Aqui tem uns prédios históricos. É um lugar muito visitado. Ali tem um relógio das flores pra cá. E pra cá tem uma rua linda que desce, ó. Com bastante artesanato. Muito bonita. Essas ruas de Paralelepípeto, ó. Com casas antigas. É um lugar, assim, bem bonito, né? Bem antigo. E fica bem no centro da cidade, né? Então, o Curitiba, ela convive com esses prédios antigos. E arranha céus enormes, né? Uma cidade grande. Entre a capital e a região metropolitana. Em torno de 2 milhões de habitantes. E bastante carros, né? Bastante trânsito. Mas, é... O problema aqui é o curitibano não dar preferencial. Se você for passar... Se você disser que vai virar, o de trás acelera. Tem que ter direção defensiva. Porque aqui, pra dirigir, você tem que ter muito cuidado. Quem dirige bem em Curitiba, dirige em qualquer lugar do planeta, né? Porque o pessoal aqui não realmente olha... Não tem cortesia. Não espere cortesia. Não espere que o carro vai parar. Se você for atravessar a rua. Tem que ter todo cuidado, entendeu? Não tô falando mal. Tô falando a verdade. Porque eu tô aqui há 50 anos, entendeu? Tô mais de 50 anos. Então, você que vem pra Curitiba... Nas ruas, muito... Todo cuidado, né? Não tem... Generosidade, né? Ó... Aqui também, você tá vendo os prédios bonitos. Ela tá subindo em direção a Telepar. Telepar é Telecomunicações do Paraná. É um prédio muito bonito. Que agora tá desativado, né, Vera? Não sei se é da Claro ou da Vivo, né? Um prédio muito bonito também. Essa rua que eu morei nos anos... Em 1990, eu morava aqui nessa rua. Quando eu colegava falando de vida... Essa rua aqui... Mói lá em cima. Aí nasce a Manel Ribas. Que é uma rua que vai pro bairro Santa Felicidade. Que só tem italianos, sabe? É um bairro de restaurantes, assim... Maravilhoso. Tá vendo aquela árvore ali, ó? Aquela árvore de Pinheiral, ali, ó? Essa árvore é o símbolo do Paraná. Ela dá uma castanha, né? Que eles chamam de pinhão, né? Eles chamam de seralcária essa árvore aqui. É muito bonita, né? Só dá, assim, em regiões frias. Como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas pra cima não tem esse tipo de árvore. E a Vera tá subindo a rua, ó. E aquele prédio bem grandão lá em cima, ó. Era o único prédio Telecomunicações. Agora tem vários, né? O que vocês acharam? Depois digam no comentário. A Vera pegou as ruas mais bonitas do centro pra mostrar pra vocês. O gran finale da Vera, né? Então, pessoal, olha só. Eu morava aqui, ó. Nessa quadra, nesse prédio. Também nesse prédio verde aqui, pessoal. No fundo tem um prédio marrom. Esse prédio aqui, ó. Eu morava aqui nos anos 90. Eu ia no Cabralzinho aqui pra cá. Era um show. Cabralzinho lá. Conheci a Cátia lá. Olha que bonito o prédio Telepar. Tá lindo, né? Essa rua aqui, ó. Ela vai dar lá em Santa Velha Cidade. Aqui é uma rua bem bonita também, né, pessoal? Tá um dia bonito, né? Um dia lindo. A cidade de Curitiba é uma cidade muito bonita. Tem muitos parques, muitos verdes. Assim, é incrível como eles conseguem colocar a natureza com o crescimento da cidade, né? Tem de tudo, entende? Glória a Deus. Então, vocês podem ver que é uma cidade bem limpa, ó. Bem organizada. É uma cidade bem arborizada, né? Tem muita natureza. Tem bastante bosque, bastante parques. Tem um ônibus que eles cobram quanto, velho? Acho que é 20 reais. Acho que é 50. 50 reais que vai em todos os parques. Mas é coisa linda. Você vai nos parques, assim como o Botânico, o Parque Bariguí, o Parque Tanguá, Tinguí. É muito lindo, né? Então, aqui nós estamos na direção da Gerados, assim, entendeu? Aqui já é um outro bairro aqui. Aqui, acho que pertence... Lá atrás era Mercês, né, Vera? Aqui, acho que é Bom Retiro, né? Acho que aqui é Bom Retiro, né? Vamos ver ali. São Francisco. Aqui ainda pertence a São Francisco, né? O bairro São Francisco, que é um bairro bem central. Ali tem uma... Um show ali, como eu esqueci o nome. Eu ia muito nesse lugar aqui dançar quando eu era do mundo. Como é que chama aquilo ali? Sociedade. Sociedade. Vasco da Gama. É isso aí. Fale no comentário o que vocês acharam aí de Curitiba. Esse vídeo muito bonito, né, pessoal? Você que não conhecia Curitiba, ó, passou pelo tour. Carona no carro da Vera aqui, ó. A Vera é tudo de bom. Vocês gostaram, pessoal? Eu vou fechar o vídeo pra não ficar muito longo. Deu 10 minutos de vídeo, né? Mas deu pra ver muita coisa bonita. Isso aqui, que nós vimos aqui, é a parte mais central de Curitiba, né? Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, Vera, pela carona no seu carro.